Timo em um jogo próprio, Elon Musk trolando legal por God of War, Battlegrounds antecipando o lançamento e muito mais, tudo isso agora no Central Point. O estúdio MDHR, criador de Cuphead, está tendo um grande motivo para comemorar, já que o título passou da marca de 2 milhões de cópias vendidas em todas as plataformas. Em um anúncio, informaram que foi uma marca que surpreendeu e espantou a todos. A mensagem também dizia que nem nos sonhos mais malucos imaginariam que seus pequenos personagens loucos seriam tão bem aceitos por tantas pessoas no mundo e que são profundamente gratos pelo suporte. É válido lembrar que é o primeiro jogo do estúdio, galera. Começaram muito bem e fica aí a prova de que se você é um desenvolvedor de jogos novo, você pode sim fazer sucesso. A Ubisoft fez uma parceria com a fabricante de automóveis Renault e criou um projeto que imagina como poderia ser o sistema de entretenimento em carros do futuro. A ideia, na verdade, é que não seja mais necessário dirigir os automóveis, o que poderia te dar mais tempo para dedicar às outras experiências de entretenimento enquanto você está a caminho de algum lugar. A experiência utiliza os óculos de realidade virtual para criar ambientes surreais, mudando características dos caminhos reais a serem percorridos, permitindo que as pessoas atrás do volante não precisem se preocupar em prestar atenção e sim em apenas se divertir. É uma visão interessante do futuro, não é mesmo? A saudosa Rito Gomes está com novidades quentinhas que tem o nome de Timos Adventure. De acordo com a publicação em um órgão governamental chinês, a única plataforma que vai receber o tal jogo será o PC. Já sabemos que Timos está naquela linha tênue entre ser amado e odiado entre os players de League of Legends. A grande pergunta seria, o que diabos seria este Timos Adventure? Provável que mais novidades cheguem em breve e nos prepara para esse jogo louco do capeta literal. A Guerrilha Games chegou chegando em 2017 com o game lindo que é Horizon Zero Dawn, que certamente marcou muitos e desapontou tantos outros por não ter ganho nada no The Game Awards. Agora o Noclip revelou um documentário muito bacanudo com entrevistas com a equipe da criação do jogo, desvendando detalhes da produção que vão do início conceitual até o produto final. Você que curte ver bastidoras de criação ou mesmo é só um fã de Horizon, corre para conferir que está uma belezura. O Tony Stark da vida real, o dono da Tesla Motors e da SpaceX, Elon Musk, deu uma troladinha legal em muita gente após ter deixado o que parecia ser seu número pessoal do celular em uma conversa do Twitter. A história seria que a mensagem era para o CTO e cofundador do Oculus Rift, John Carmichael. Acontece que este número, como muitos fãs tentaram ligar, descobriram que era encaminhado para uma mensagem de um easter egg de God of War. A gravação mostra uma conversa entre David Jeffy, criador do Careca, e o próprio Kratos, em algo como Você conseguiu, de alguma forma, encontrou o caminho até mim. E ofereço meus parabéns e meu respeito. O que cai como uma luva na pegadinha do Musk, né? Se este não é o Tony Stark dessa dimensão, eu não sei mais quem vai ser. Ainda falando do espartano mais querido da Sony, imagens fresquinhas do game caíram na rede, e elas mostram um pouco mais do que se esperar do jogo. Em uma delas, temos Kratos e Atreus, aparentemente lutando contra um soldado de armadura bem grandinho. Temos também outra imagem de um gigante caído, e uma última com o Kratos enfrentando uma espécie de gorila espinhudo. Quem mais está doido para encarnar o espartano? Certamente eu estou. Battlegrounds estava programado para lançar no PC ontem, dia 20, então a desenvolvedora Bluehole anunciou que resetaria os servidores do jogo. Isso quer dizer que todos os quadros de pontuação serão zerados, e uma nova temporada competitiva irá começar. A empresa também informou que desligaria os servidores de testes, assim como iria adicionar as mecânicas que permitem escalar e pular objetos. Para nós brasileiros, essas atualizações ficaram para amanhã do dia de hoje. Então vamos dar uma conferida nas mudanças do lançamento, e cair em plenos pulmões ao hino de Aleluia. Para mais notícias do mundo dos jogos, é só ficar de olho no Central Point, ou para o Todo Dia é o Meio Dia, e para mais do Mundo Gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais.